MÚSICA MÚSICA Bom galerinha, Roosevelt Potter aqui de novo na área com o jogo Monster Hunter World, trazendo para vocês mais uma bela build, é isso aí galerinha, mais uma bela build. E essa build é de Dual Blade, então vamos que vamos galerinha, sem demoras e sem delongas, lembrando galerinha, não esqueçam de dar aquela chinelada no joinha, que ajuda bastante o canal aí. Beleza galerinha? Então vamos partir. Então vamos lá, vamos ver o que eu estou utilizando. É uma build simples galera, fácil de ser feito, é uma build aí muito interessante, muito boa, eu gosto dela, não tem nenhuma dificuldade. Eu estou utilizando aí, fogo e gelo, uma das melhores Dual Blade que tem aqui no jogo, é fogo e gelo que tem dano tanto de gelo, e tem elemental de gelo, e dano elemental de explosão. Então, é uma build muito, é uma build muito, é uma Dual Blade muito boa. O que eu estou utilizando? É uma dos Zona Macdaros Alpha, armadura do Ratalos Beta, avan-braço do Ratalos Beta, né? Estou utilizando duas partes aqui, para ter aqui o domínio do Ratalos, né? Que aumenta o dano de fogo por elemento, né? Água, raio, gelo, dragão. Então você vai aumentar o tanto dano de fogo, dano de gelo, como dano de... nem acertos críticos, né? Isso é bom. O Almo do Zona Macdaros, ele aumenta aí o nosso dano de explosão. Beleza galera? Então, o avan-braços também, do Ratalos Beta, o cinturão do Zona Macdaros Beta, e as perneiras do Zona Macdaros Beta. É uma build simples, que dá para ser feita aí, de boa, né? Utilizando partes de monstros aí, né? Não muito difíceis, né? De ser feita. Bom, o amuleto, eu estou usando o amuleto de demolição, galera. Para aumentar mais ainda o dano explosivo. Mas vocês podem estar mudando. Eu utilizo o dano de amuleto de demolição, para aumentar mais o dano explosivo. Mas vocês podem estar utilizando outro tipo de dano. Amuleto crítico, né? O... Exploração de fraqueza. Entendeu? Eu estou utilizando demolição. É... vamos para os adornos. Os adornos, galera, eu estou utilizando. Na doblade, joia atenuadora 2. Na armadura, joia especialista 1. No avambraços, joia especialista 1. No cinturão, joia crítica 2. E nas perneiras, joia crítica 2. Então, eu fiquei com o ataque de explosão no máximo. Por causa do amuleto de demolição. Joia de exploração de fraqueza. A exploração de fraqueza está no máximo. Resistência a fogo vem de parte das armaduras ali do Ratalos. Polio crítico está em 2. Reforço crítico em 2. Então, essa é uma build aí que eu fiz aqui, né? É uma build simples. Entendeu? Com parte de monstros fáceis de ser feita. E é interessante essa build. Ela não tem aí um... Uma afiação, né? Branca, né? Para ajudar na afiação branca. Mas... Eu gostei muito dela aí. Pela... Pelo desempenho, por fácil, né? De ser feito pela facilidade de ser feito, né? Entre aspas, né? Mas as armaduras que tem ali são fáceis de se pegar, né? Do Ratalos, né? Do Zoramaquidaros também. É uma build simples, galera. Que eu trouxe aí para vocês. De dual blade aí. Né? De... Dando aí. De explosão e gelo. Fogo e gelo aí. Beleza, galerinha. Então, é isso. É isso que eu vim passar para vocês. Então, até a próxima build. Valeu, galerinha. E na próxima... Próximo aí eu trago... No próximo vídeo eu trago uma outra build aí. Diferente para vocês. Beleza? E fui!